Olha, 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 eu já tô literalmente cansado aqui porque eu como um gênio aqui da lâmpada Preciso fazer desejos, né? Só que o que ninguém sabe é que hoje eu sou um gênio do mal Olha pra mim, velho, tudo que for meio que pedidos aqui, realizar pedidos, eu vou realizar Só que do meu jeito, entendeu? Basicamente, por eu ser meio que um gênio do mal A minha lâmpada, assim, não é uma das melhores, né? Pode ver que tem sangue aqui e tudo mais, assim Ela é bem pequenininha, né? Poderia ser bem maior, tipo de um gênio mágico do bem, né? Mas tudo bem, ó, meu Deus do céu, agora a gente só precisa esperar talvez uma pessoa E torcer pra ela meio que esfregar a lâmpada pra me fazer os desejos Ah não, velho Como assim? Esse negócio funciona mesmo, velho? Caraca, que da hora, consegui Gênio mágico da lâmpada mágica, realize os meus três pedidos aqui Olha só, jovem, como eu sou um gênio aqui e tudo mais, poderosamente poderoso Fale que eu sou mais poderoso, fale que eu sou mais poderoso Gênio mágico da lâmpada mágica, você é poderoso? Exatamente, eu sou super poderoso aqui, ó, porque eu vou te dar mais de três pedidos aqui pra você fazer Porque eu estava cansado aqui e tudo mais, na minha lâmpada mágica E eu quero meio que realizar alguns desejos Ah não, tá parceirão mesmo, hein? Tô amigão, pô, tô amigão Sou parceiro, sou parceiro, pode confiar Aliás, olha só, a partir do momento que você me chama aqui Eu tenho a capacidade de fazer qualquer coisa E aí, você tem alguma dúvida assim e tudo mais? Eu quero uma armadura, eu quero uma armadura bem poderosa assim Quero uma armadura bem poderosa Primeiramente, deixa eu te mostrar aqui os meus poderes de um gênio do mal Olha só pra mim o que que eu consigo fazer aqui, eu consigo conjurar fogo Pera, pera, pera lá, deixa eu só ouvir se eu entendo direito o negócio Então, pera lá, pera lá, ô moço, ô moço, para aí rapidão O que que foi? Você falou gênio do quê? É, gênio mágico Não, não, você tinha falado outra coisa Gênio mágico do mal Pera, essa última coisa que você falou, como que é mesmo? Gênio mágico do mal Ai Do mal? O quê? Do mal? É porque você tá em dúvida? Olha só, eu vou tirar sua dúvida aqui, ó Deixa eu sair pra lá, deixa eu sair pra lá Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui Pode ficar pra você aí de volta, outro dia eu espero Deixa eu dar uma olhadinha pra você Ih, você tá ligado que não tem como, né Não tem como você me mandar embora enquanto eu não fazer os seus desejos, né Aliás, deixa eu pensar aqui Olha pra mim aqui Pra provar pra você que eu sou que eu nada mais anda menos do que um gênio do mal Eu vou me transformar no seu maior medo Esse é o seu maior medo? Perfeitamente Ok, ok, ok E aí, você tem alguma dúvida ainda do que eu sou aqui, ó O gênio totalmente poderoso do mal? Perfeitamente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá aqui Ele vai me comer Não vou comer ninguém não, cara Eu também não sou tão esquisito assim não, cara Pera aí Se você não voltar aqui, eu vou ter que fazer os meus dragões cobras aqui atacar você, viu? Elas já estão já, na verdade É, na verdade, sim, já estão Mas é só um avisinho aqui e tudo mais, né Deixa eu fazer eles saírem aqui Porque eu preciso que eles saiam aqui Perfeitamente Ok Faça seu pedido novamente que eu acabei meio que me distraindo aqui Peço perdão por isso Eu gosto Já que você é do mal mesmo Eu gostaria de uma armadura pra fazer coisas malignas, né? Já que você é do mal Já que você pediu uma armadura aqui, eu te darei uma armadura digna Tome aí uma armadura totalmente forte e poderosa E com ela, você ganhará vários e vários e vários poderes Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho Ok, perfeitamente Ah, perfeito Perfeito Ok A armadura entregue com sucesso e tudo mais E bom, seu primeiro pedido aqui foi realizado com sucesso É, ok Gostou da armadura, né? Criou uma armadura poderosa Essa armadura aqui, ela só dá dano, velho Eu não quero a armadura que dá dano Eu vou te mostrar que ela é poderosa Olha aqui, ó Tá vendo esse bicho aqui? Tá vendo esse bicho aqui? Chegue perto dela e use o seu poder Vamos ver, vamos ver se ela não vai... Mas não, mas isso aqui é um cavalinho do bem, velho Isso aqui... Não, não vou usar, não Ah, tudo bem Então eu mato ele Maluco Você nem matou, na verdade Tá bom É, mas é... É, tudo bem, tudo bem Eu não vou matar ele, não Não vou matar ele, não Porque não foi o seu pedido Ok, ok Peça agora... Ah, é, eu achei que tinha como Tem como não É um gênio imortal mesmo Quer dizer Eu apertei sem querer Olha só Por causa disso Olha ali atrás ali, ó Olha ali o que que tá ali, ó Um outro gênio Tá vendo? Aquilo ali, ó É basicamente o meu outro eu gênio Aqui dessa parada Ó, só porque você simplesmente Foi o cara que tentou me matar Aqui, ó Eu, com a minha magia aqui De realizar desejos Vou te transformar agora Em nada mais e nada menos Do que um tubarão Ok Perfeitamente Você agora é um tubarão Perfeito 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 Perfeitamente Não, me volta ao normal aí, véi Me volta ao normal aí Sério, sério Volta ao normal Tu vai tentar mais alguma coisa aqui Só pra saber Mas pera lá Eu juro que não, véi Eu juro que não Pera lá, véi Só quero voltar ao normal aqui, rapaz Pelo amor de Deus Entra na água aqui Entra na água aqui Entra na água aqui Entra na água aqui Pera lá Pera lá Deixa eu entrar aqui na sua água aqui, véi Vai logo, vai logo Vai logo É, perfeitamente Agora com o meu poder aqui Eu vou te voltar ao normal 3, 2, 1 E poder gênio mágico Perfeitamente Ok Agora deixa que eu cuido desses caras aqui pra você Ah, perfeito Ok, ok, ok Qual seria então O seu próximo pedido aqui Que o gênio poderosamente poderoso Na verdade eu sempre quis ser um super herói, né Eu gostaria de ter a roupa do Batman E os poderes dele também Poderes do Batman saindo exatamente agora Não vejo a hora, não vejo a hora Eu vou virar o Batman finalmente Só um minuto, só um minuto Só um minuto Perfeitamente Calma, calma Perfeitamente Olha pra mim aqui Olha pra mim Ok, ok Agora você precisa de algumas coisinhas Primeiramente Isso aqui Beleza E agora Você vai precisar aplicar esse poder aqui Em você, ó E com isso Você receberá o poder O que era sangue de vampiro? Você é o quê? Era sangue de vampiro isso aqui, rapaz Você me tro... Ué Você não queria virar o Batman Te transformei aqui Em um vampiro do mal O Batman não é um vampiro O Batman é um morcego, rapaz Ah, pra mim o Batman Ele é um morcego maligno Vampiro da morte mortífera O único maligno aqui Que eu tô vendo é você Isso você tem razão Vou te dar um prêmio Em relação a isso Ok, ok Deixa eu pensar O que que eu posso Deixa eu ver O que que eu posso ter aqui Ok, vou te dar esse prêmio aqui pra você Tome pra você aqui, ó Uma asa do mal Que você quase explodiu ela, né Pode pegar a sua asa do mal aí Esse é seu prêmio Perfeito? Perfeitamente? Ok, ok, ok Quando você acerta Alguma coisa aí Em relação a mim Eu acho que eu posso te ajudar, né Ok Agora que você já está com a asa Só pra... Ok, perfeitamente Só pra mostrar que eu sou ainda mal Ok Qual seria, então O seu próximo pedido Que eu, gênio do mal Irei realizar no vídeo de hoje? Diga pra mim Diga pra mim Por favor, ok Enquanto isso Deixa eu ver Acho que na verdade Eu sempre que as, né Como que eu posso... Eita, rapaz Pera lá Isso aqui eu não queria não, rapaz Você já viu o filme de Apocalipse Zumbi? Não Não? Então você vai ver um agora Aqui na vida real, ó Perfeitamente Perfeitamente Ok, ok, ok Estou criando aqui Vários e vários poderes E tudo mais Cadê você, cara? Cadê... Tu vai ficar voando até quando? Tô voando Você tá vendo voando aqui? Tu ousa Tu ousa Olha, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Tá, qual o seu próximo pedido? Me diga logo Andes logo O próximo pedido é Eu gostaria de ter uma casa, véi Gosto sempre que você tem uma casa Ah, uma casa Eu acho que você é digno de ter um castelo, talvez Telão, é um castelo Ok, 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 ok O seu pedido será realizado Perfeitamente Ok O seu castelo está saindo aqui agora Perfeito Pode pegar o seu castelo aí Ele é todo seu Ué, você... Eu falei que eu sou um gênio do mal Não falei que eu ia te dar muito bom Pega esse castelo aqui, ó Enfia esse castelo Aonde você queira Aqui, ó Joga fora Vou tacar lá fora Lá esse castelo Eu tô indo embora Demorou? Você só me deu problema aqui, véi Você não ajudou em nada Tudo bem Tudo bem Estou indo com você Não, pera lá, véi Pera lá Ah, te ver a ideia Te ver a ideia Você tá vindo comigo? Tó Ó Tá vendo isso aqui? Tô vendo Ah, tudo bem Deixa eu fazer uma coisinha aqui Foi Perfeito Ok, 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 ok Tá Qual é o seu próximo pedido? Vamos lá Que você só fez dois pedidos Ande logo Dois pedidos? Já fez uns par O que você tá vendo atrás de mim? Não, 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 não Vai, me faça seu pedido logo Tá bom Meu último pedido é Me deixa em paz Pedido negado Eu também Eu sou um gênio do mal, cara Esse pedido pra mim não existe, né Pelo amor de Deus Ande logo, cara Ande logo Eu vou ter que utilizar meu poder de você, né Pelo visto aqui Pelo visto Você tem uma dica aqui Daquela última coisa que eu posso pedir aqui, cara? Hum Tenho uma ideia, ó Você tá vendo aqui Que aqui tá cheio de monstros, né E se eu te levasse você Pra uma outra dimensão? Ai, rapaz Eu diria que eu tava com isso em pensamento Só que Eu tenho certeza Você vai querer me trollar Mas eu gostaria mesmo De ponta de manhã O Aether, velho Verdade Me leva pro Aether, cara Quero conhecer o céu Perfeitamente Chegou a hora de você conhecer O Aether Eu acho que o Aether É um lugarzinho Meio que Que bacana mesmo Ok, ok A Aether saindo Pra você aqui 3, 2, 1 E Pronto Ok, ok Agora Pode entrar aí Que você vai pro Aether Pode confiar É o Aether É o Aether sim, cara Eu sou o gênio aqui Ou é você Mas isso aqui é outra coisa, rapaz Eu tenho quase certeza Que é outra coisa Pode confiar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Tem certeza? Tem certeza Eu acho que isso aqui Não é o Aether não, velho Aqui não é o Aether não, rapaz Eu acho que aqui Eita Pai, tá me empurrando, rapaz Vai logo Vai logo, vai logo, vai logo Perfeitamente Agora Eu vou com você aqui Exatamente Para essa dimensão Eu acho que essa dimensão aqui Ela vai combinar com você, cara Eu acho que ela vai combinar com você sim Perfeitamente Ok, ó O poder é seu? Perfeito O que você acha aqui agora Do seu poder aqui e tudo mais É Da sua dimensão, hã? O que você acha? Ai 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 Essa dimensão aqui Era meio poderosa até pra mim, cara Ok, ok Não, cara Pô, você só me dá trabalho Só quero voltar embora, rapaz Vou embora, vai É isso Pode ir embora aí Porque eu acho Que eu já realizei aqui Os três pedidos Que eu tinha Para fazer pra você Ué, eu falei que eu ia te trazer você Pra uma dimensão, né Você pediu pra ir embora, né Pra Eder Agora Eu te trouxe pra uma dimensão do mal Porque, como eu disse Eu sou um gênio do mal E você não pediu Pra sair dessa dimensão, né Como acabou os seus pedidos Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que a galera Tenha gostado desse vídeo aqui Eu sei como sair daqui Aonde eu sou um gênio do mal E ele vai ficar preso pra sempre aqui Perfeito Perfeitão Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço E hoje Paulinho O gênio do mal Vai finalizar o vídeo por aqui Falou e tchau E aí Se inscreve no canal